Filha, sua mala já está pronta? Ah, sim. Vamos. Mas agora? Vamos, senão a gente pode perder o avião. Mãe, estou com medo, pois nunca andei de avião. Não tem medo. Você tem medo, é seguro. Bem, tomara, né? Você só está me dando mais medo. Desculpa. Bom, mas me faz dormir pelo menos, tá? Quero ver a viagem.